Bom, sejam bem-vindos, a gente não sabe nem por onde começar, assim, é tanta coisa que a gente tem pra saber, de curiosidade. Você tá recém-chegada da Turquia, faz pouquíssimo tempo. Uma semana e meia. Uma semana e meia. E você, André, participou de Guarulhos, né? Participei de quase todas as coisas de relevância. Eu tô falando de Guarulhos porque eu tô lembrando do nosso litoral agora que acabou de passar. São Sebastião, na verdade, né? São Sebastião. Mas a estrela da noite é Daniela Santos. Daniela, já vou começar perguntando. Quem decide que vai pra fora do país fazer uma... Vocês são voluntários? Vocês são mandados? Como é que funciona? Voluntários a gente é sempre, né? É, sim, sim. Tem a ideia, né? E é difícil de descrever, mas eu tenho certeza que todo mundo queria ir. Todo bombeiro queria ir, né? Não tem... É que tem um limite porque tem que ter um limite, mas todo bombeiro com certeza gostaria de ir. Pra mim é uma honra ter ido. Ter sido convocada. Ter sido. E é o comandante junto com a parte política dos estados que foram e tudo mais. Não é uma coisa que vocês se reúnem e falam, vamos, gente, vamos fazer, vamos pedir pra ir. Tipo, levanta a mão quem quer ir. Como você recebe essa notícia? Fala, olha, Daniela, você tá indo pra Turquia. Ah, eu fico feliz. Eu nem acreditei, na verdade. E a gente sempre espera algo assim, né? A gente sempre espera uma ligação do nada. Porque todas as vezes foi do nada, assim. Nunca foi no horário de expediente, nunca foi na rotina normal. Então, tinha acabado de chegar em casa e receber a ligação. Falei, sim, sempre. Tô pronta sempre. Ó, vou deixar já pra... Esqueci de falar da galera do chat. Galera do chat, vocês podem participar. O legal do programa Ser Ao Vivo é isso. Você pode mandar a sua pergunta na hora e a gente passa pros nossos convidados. Eles respondem. A gente tem essa interação mais imediata quando a gente tem o programa Ao Vivo, como acontece o QGCast. A Mab, ele já tinha deixado aqui uma pergunta. Tem um vídeo que a gente... Até a equipe deixou um monte de perguntas, né? Tem um vídeo que eles estão com um baldinho tirando o... Vai aparecer daqui a pouco. E ela disse assim, olha, eu fiquei muito intrigada. A retirada daquele material todo. É baldinho? É mão? É pazinha? Não é possível? Eles usam um pouco. Como que é essa retirada? É mão a mão? Sim. Quando a gente tem suspeita que tem vítima viva, a gente tem que fazer a retirada de... A gente começa assim, com pedras pequenas soltas, depois pedras grandes soltas, e depois se a gente acha algum obstáculo que tá fixo, a gente usa algumas ferramentas manuais pra começar a quebra controlada, e aí a gente tem que ir retirando, porque daqui a pouco a gente vai fazer tanta sujeira que não vai conseguir mais ficar no lugar. Então a retirada é com o baldinho. Um sistema que vai passando um pro outro, o último esvazia o baldinho numa área já mais afastada pra não ficar ali atrapalhando, aí retorna o baldinho vazio pelo outro lado e assim sucessivamente. Eu vou pedir pro presente chegar enquanto a gente... Pode pedir, pode. Pode trazer, por favor. A gente tem um presente da Alemanha pra vocês. Ó, Carriel. O Davi Carriel mandou, falou assim, olha, por favor, eu quero que eles conheçam o bolinho caipira. Vocês sabem o que é bolinho caipira? Sim, é. Você já comeu o bolinho caipira? Acho que a verdade é só... Pela cara dele eu tô um pouco perontado. Mas eu tô perguntando se você conhece bolinho caipira, você já comeu? Eu comeu bolinho do Carriel já. Do Carriel. Aliás, quero mandar um beijo enorme pra Pathy que faz esses bolinhos caipiras. É, deixa aqui. Tem bolinho, tem coxinha. Coloca mais uma aqui diferente, que vamos ver se... Você conhece bolinho caipira? Deixa eu ver qual que é bolinho caipira que a gente já vai... Bolinho da região. É, só no interior, não é? Coisa de interior. Eu acho que é só no interior que existe. Aliás, Carriel, todas as vezes que a gente veio pra esses lados aqui, a gente parou na casa da mãe dele pra almoçar ou pra jantar. Eu vou colocar dois aqui, ó. Eu tô de dieta, tô sentindo esse cheiro aqui. Meu Deus do céu. Eu tô de dieta também, mas eu esqueci. É. Se a gente esquece... Tira, segura esse aqui pra mim. Deixa eu ver. Aí a gente... Não tem dieta. Não, não tem. Você vai fazer essa... Você não pode fazer essa desfeita. 10KM ali, 15KM. São coisas diferentes, ó. Aí, que delícia. Por favor, não deixa a gente comer. Agora, a gente vai ver com esse cheiro, não estou diminuindo, vai ficar ferrado. Tem ralo. Tem rinho, ó. Bota uma câmera aí no consumo. Tá querendo que você tá comendo? Já. Olha. E aí? Bolinho Caipira. Tá provado? Taqueda nos trouxe. Obrigado, viu, Taqueda. Taquê, o nome dele. Taqueda. 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 Só no interior existe. Duas coisas só existem no interior. Caldinho. Dizem que caldinho só existe aqui, né? Não sei se você já foi pra outros lugares. E o tal do bolinho Caipira. O famoso bolinho Caipira. Dani, obrigada. Vou até deixar o telefone da Dani aqui no nosso chat. Obrigado aí, Dani. De repente, se você quiser encomendar, chega bonitinho aí na sua casa. Obrigado, tá? Ó, a gente já tem pergunta no nosso chat. Ih, eu não sei como é que falta isso aqui, não. O que você precisa? Eu preciso voltar aqui, aqui. Muita tecnologia pra mim, gente. Aqui. Carlos Renato. Oi, Chih. Gostaria de perguntar à capitã Andréa. Na verdade, é a Daniela, tá amor? Qual foi o momento mais difícil pra você na Turquia? O momento mais difícil, acho que foi na hora do terremoto. Você presenciou um terremoto. Sim, de 6.4. E foi no momento que, assim, dos lugares que a gente podia estar, era o mais seguro, digamos assim, porque era o nosso acampamento. Então, ele era num lugar aberto, do lado de um estádio de futebol, em Hatay. Essa foi a segunda cidade que a gente atuou. E a gente tava numa barraca maior que a gente fazia de refeitório e tava todo mundo ali jantando, tomando um chá. Alguns já tinham ido pra barraca individual. E, na verdade, desde quando a gente chegou, a gente sentia tremores, né? E aí, eu baixei um aplicativo que acompanha, então, era 2.8, 3. Essa foi a primeira experiência com o terremoto, assim. Sim, com o terremoto. O chá de chamando. E aí, a gente, a pergunta que mais se falava, a gente já era, tá sentindo? Porque toda hora tava... Imagina. Então, a gente tava lá naquele momento e eu tava até segurando um chá. Tinha gente comendo e aí a gente falou, tá sentindo? Só que daqui a pouco, esse tá sentindo, ficou parecendo que o chão tava fazendo assim, ó. Eu não vou bater na mesa, né? A gente não vai bater na mesa, eu acho que aqui é tudo truqueiro. E ficou chacoalhando, mas nesse sentido. E aí, a gente falou assim, vamos pra fora, pra fora. Porque o procedimento é se reunir num ponto de encontro, que a gente já tinha estabelecido quando montou o acampamento. E ficar junto e começar a conferência pra ver que todo mundo tava ali em segurança. E aí, nessa, a gente percebeu que não é possível ficar em pé. Todo mundo caiu. O que tinha na mão caiu. O tenente tava na minha frente, ele... Depois, né, contando, é até engraçado. Mas ele deixou o celular dele cair e quando ele saiu, o que ele conseguiu ficar em pé de novo? O celular que ele pegou no chão não era mais o dele. Nossa. Então, assim, a gente saiu... Nível 6 é... 6.4. 6.4, se você pudesse quantificar isso aí... Eu acho que é até 7 ou 8, né? O máximo. Até 9, né? Até 9, né? Perdão. De um ponto pra outro, na escala, aumenta 100 vezes a potência do terremoto. Então, a gente pegou um 100 vezes menor do que o que deu o orelha. Mas a gente percebeu que, primeiro, não dá pra ficar em pé. Até perceber, realmente, o que tinha acontecido. Levou alguns segundos. E, na verdade, tudo pra gente foi, acho que, 15 segundos. Até sair, até conferir. A gente tinha intérpretes com a gente, turcos, que falavam português. A gente vai chegar nisso com você. Só que, apesar de eles serem turcos, nunca tinham presenciado. Porque eles eram da Capadócia ou de Âncara, que é a capital. E um entrou em pânico. Ele deitou no chão e entrou em pânico. Aí a gente achou até que ele tinha caído, né? E foi falar com ele se cair ou se... Não são bombeiros, ou são? Não, não. Não são. Não seria isso. Mas aí ele ficou... Voluntários, né, Dani? Voluntários. Muito legal o trabalho deles. Foi, assim, essencial pra nós. E ele fica... Eu falei, você caiu? Não. Você tá bem? Não tô conseguindo respirar. Ele realmente entrou em pânico. Ele nunca tinha presenciado isso. E o barulho que o estádio fazia se contorcendo era muito alto. Fazia rugidas muito altas. E o barulho também da terra mexendo era um negócio. É uma coisa muito... O barulho é uma coisa muito sutil? Não. Não. Ele vem estrondoso. Ele vem estrondoso. E olhar no horizonte, porque a gente tava num acampamento. Quando olhou no horizonte, as barracas faziam assim, ó. Eu falei, aí nesse momento... Dá o medo da morte? Dá. A gente... Até então, né? A gente presenciava tudo aquilo com uma data de volta. Depois daquele dia, a gente falou... Qual a primeira coisa que você pensa nesse momento do medo da morte? Ah, eu... Deixou de ser ateu. Tô brincando. Mas a gente... Não sei se a gente fez... Não, mas a gente fez... Fala assim, nessa hora... Tem alguém que você pensa? Ah, eu acho que a gente pensa em tudo e, na verdade, não pensa em nada, né? Como diria a pessoa, nada é tudo, tudo é nada. Mas acho que passa um monte de coisa. Passa assim, nossa missão. Nossa, a gente tava aqui pra ajudar. Nossa, será que vai acontecer algo com a gente? Nossa, será que tá todo mundo aqui? Vocês têm tanto... Vocês têm esse relezinho, assim, de conseguir separar a minha família que ficou, as pessoas que estão no Brasil. É focado... Vocês pensam só na missão. Sim. E é essa missão até... Depois o André pode até falar de São Sebastião, por exemplo. Mas em São Sebastião, você tem a chance de voltar pra casa. Porque você vai, puxa as suas horas lá, do trabalho e volta pro descanso. Lá é o tempo todo. Não tinha o descanso de ir pra sua barraca. É você depois fazer a sua higiene, descansar, relaxar o corpo. Mas o tempo todo você tá ali, na iminência de que vai acontecer algo. E de todas as situações que você já passou até hoje, essa foi a... Já esse é um top 3. Essa foi a top 1? Foi. Até então era Brumadinho. Aí agora... Essa superou. E emoção. Se a gente for falar em emoção. E emoção, em proporção. Porque Brumadinho, você chegava na cidade, era tudo devastado também. Porque as pessoas trabalhavam lá na mineradora. Morreu praticamente toda... Todo mundo tinha um parente que tinha sido afetado. Então era essa a proporção até então. Agora lá, a gente conheceu... Todas as pessoas que a gente conheceu, teve alguém que morreu por causa do terremoto. Então, é uma cidade. A gente tá falando de... A primeira cidade, 500 mil habitantes. E na Turquia, essa situação era assim. Eu olhava as pessoas, ele perdeu a família. Ele perdeu a casa. E ele perdeu o trabalho. Porque nada ficou em pé. São 165 mil edifícios condenados. Não tem nada, nenhuma estrutura lá que possa ser utilizada. Não vai ter que ser tudo demolido. Então, ele... Que referência que ele vai ter? Por quanto tempo, né? É essa coisa. Eu vou ser o que me mandam até... O que me doam até que eu possa me... E o que a gente percebeu no decorrer dos dias. Quem não morreu foi pra um abrigo. Então, talvez fique nessa situação numa barraca por dias, meses. Anos. Quem não tinha... Anos também. É, porque quem... Pelo que eles mostraram lá. É, a gente até viu um projeto já no final da missão. De uma construção de casas meio modulares. Estilo container. Mas não vai ser de que eu não falo. Container. Que eles vão construir, assim... A toque de caixa. Bem rápido. Pra tentar acomodar o máximo de gente. Porque eles estão em barracas mesmo. Parecidas com o que a gente usou. E... Mas quem tinha parente em outra cidade que não foi atingida. Então, saiu. Porque a gente não via pessoas. Isso que é perguntado. Então, eram essas condições. A gente foi visitar o abrigo. Um deles, em Marache. Que era num estádio. Tinha 2.577 pessoas. E olhava-se. Era uma imensidão de barracas. E a gente pensava em tudo que a gente já estava passando no acampamento. Que tem esse prazo. Que eu falei, a gente sabia mais ou menos quando ia voltar. E eles, que não tem prazo nenhum. Não tem... Qual é o entendimento que você acha? Difícil. É claro que você não entra dentro da mente de uma criança. Mas qual é o entendimento que você acha de uma criança que é socorrida. E fica nesses abrigos e tal. Junto com a família. O que passa? O que se vende pra elas? O que se diz ali pra elas nesse momento? Não sei se vocês têm esse contato. A gente... No contato que a gente teve no abrigo. A gente viu bastante criança brincando. E já fazendo... Se enturmando lá com outras crianças. Que não moravam num bairro aos próximos e tal. Porque ali foi reunido praticamente a cidade inteira, né? E a gente vê que eles estavam até brigando. Brincando com o carrinho e brigando, assim. E realmente passa isso. Como será que eles vão... Noção nenhuma. Às vezes perdeu o pai. Perdeu a mãe. Perdeu a família toda. Acho que a criança ainda tá num mundo paralelo, né? Não entende. Não sei. Ou talvez uma a mais. Não sei como é explicado o que aconteceu. Assim, não ter um culpado, né? Sim. É uma coisa... Não sei. Sabe por quê? Eu penso muito assim, sabe? Quando você vai na polícia cumprir o mandado, você vai num local que já é um local miserável por si só. Eles já vivem naquela condição há uns anos. Digamos que eles já se adaptaram àquilo. Agora, quando você vai... Imagino eu, nunca fui numa situação assim de desastre, terremoto. Até então não era aquilo ali. Ele tinha uma vida normal, uma vida comum. Ele tinha um emprego. Ele tinha tudo. De repente... Ele tinha tudo. De repente, ele não tem nada. Sim. A perspectiva de não ter nada e não voltar a ter... Que é o emprego dele. Acabou. Caiu. Acabou. É, na Turquia as proporções foram muito grandes, mas não difere da situação do Guarujá, por exemplo, de Franco da Rocha, quando teve, de agora em São Sebastião. É a mesma coisa. O pessoal perdeu tudo. Tudo.